Fala galera, beleza? Então, eu sou o Luiz e estamos aqui para mais um vídeo do nosso mundinho E hoje a gente vai fazer uma farm de XP, mano, que é nossa, surreal de... Nossa, é muito boa, é muito boa Tá vendo esses 36 lives que eu tenho? Eu me mato até depois pra vocês verem como o negócio é bom, mano Mas então, pra quem não sabe, no último episódio a gente fez a nossa casa e tipo, ela é um pouco longe da nossa primeira casa Então a gente tá sem acesso a nossa farm de Enderman, sem acesso a nossa farm de Inferno, sem acesso a nada Então a gente tem esses foguetes e mais alguns que a gente deixou aqui, olha, são só mais esses e depois acabou nossos foguetes Então a gente precisa ir pra casa Só que a gente for ir e voltar toda vez vai demorar muito, então eu tava pensando em fazer um caminho pelo Nether Só que a gente só tem 8 obsidians Vocês podem ver que eu tô com todas as minhas caixas shulkers aqui, porque eu tava procurando e eu não achei Então é o seguinte, eu vou tá vindo aqui no nosso quartinho, eu vou pegar a nossa armadura Não, pecarol não quero Tô bonito? Tô Pronto Peguei comida, agora a gente já tem tudo que a gente precisa pra ir Só vou levar mais foguete, o foguete eu acho que acaba Agora sim a gente tá pronto pra ir Ah, e pra quem tá falando que nossa casa é muito pequenininha no interior, relaxa, relaxa Mas vai fazer uma base subterrânea gigante A gente começa em breve Ok, a gente tem 8 obsidians e pra fazer um portal precisa de 10 Então a gente tem que arrumar duas lavas e duas águas Bom, a água é aqui, é rapidão né, de pegar Agora tem que achar lava Eu sei que aqui em volta tem uma montanha Então em volta das montanhas geralmente tem isso Vamos dar uma procurada Tá, ó Já temos uma aqui, ó Foi fácil a primeira Ai, não deu, não deu, não deu Pega Pula na água Aí, foi Parte boa que a gente pegou essa armadura aqui, ela é resistente, hein Beleza, tem que achar mais uma agora Ah, aqui, aqui, achamos Nossa, olha aqui Tem um rio de lava aqui, vou pegar daqui Eu vou fazer o portal aqui, que parece um lugar legal pra fazer o portal A gente não tem isqueiro Meu Deus do céu, vamos ter que fazer uma isqueira Ó, aqui tem uma mina, vamos ver se a gente acha ferro aqui Ó, tem lava Aí, achamos Vamos descer um pouco mais, vamos aproveitar e ver o que tem Vai, já pegamos esse ferro que a gente precisava Mais savina? Tem uma ravina Diamante Mentira Tem fortuna 3? Tem Um Dois Três Quatro Cinco Cinco diamantes, deu 13 Pô, deu bom, hein Ah, greve aqui Nossa, que sorte Nossa Ah, foi porque eu peguei com fortuna 13 Estranha ter vindo de primeira Bom, vamos pra casa Por falar nisso, galera Tentem me lembrar de plantar melancia aqui também Porque uma hora a gente vai ficar sem melancia pra fazer nossas abóboras Eu vou sentir falta Pronto, tudo feito agora, só que a gente craftar nosso negócio Agora tá na hora da gente fazer uma coisa muito nada a ver Vocês vão entender, vocês vão entender, ó O que? Ah, mentira que a gente tá numa fortaleza, sério? Putz Galera, tá rolando um izinho aí agora E vocês podem voltar se vocês preferem vídeo de 10 minutos, 15, 20 Tá, tá bom de exploração por hoje, vamos voltar Enfim, a gente veio aqui pra uma coisa Anotar as coordenadas Bom, e a ideia da gente ter feito isso é um pouco mais complexa do que vocês acham Como vocês perceberam, eu anotei a coordenada lá no Nether do portal aqui Porém, lembra que eu tinha um divino que mostrava todas as coordenadas? Eu perdi Então, eu guardei todos os meus itens aqui E agora, literalmente, vou matar meu boneco Fazendo isso, eu não tenho mais onde renascer quando eu morrer Então agora é só me matar que eu vou nascer lá no spawn do mundo Então bora Pronto, estamos mortos Vamos torcer pra gente renascer no lugar certo Foi, boa É, eu tive que me matar duas vezes Porque é da primeira de errado Agora é só a gente ir pra ir na nossa vila antiga Que é pra cá É aqui pertinho E pra quem tava perguntando Por que eu tô com essa skin aqui E parece de frio É porque tá frio, mano Então é skin de natal, é skin boa pra frio Quando eu voltar a fazer calor Eu coloco skin de calor É isso aí, galera Pronto Já cheguei na vila aqui Vim aqui no Ender Shast que tem aqui dentro Peguei meus itens Me organizei todo E vamos dar um oi pro nosso cachorrinho, galera Ah, 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 calma Eu vi vocês comentando que ele come carne Vamos ver Ah, ele come carne, galera Vamos Olha Eu quero levar ele pra casa Mas eu tenho medo Enfim, agora é só a gente entrar aqui no Nether E arrumar nosso portal Ah, eu tô tentando fazer esse episódio mais longo Espero que vocês sejam gostando Enfim, vamos ver as coordenadas que a gente tá aqui Bom, a gente tá nessa coordenada A gente tem que chegar até essa Então tem que aumentar o menos Tá, então é pra Opa Tá, então é pra cá Opa, printei de novo É pra cá nossa casa Tem bastante foguete Tem bloco aqui Tem bloco aqui Eu sempre que abro bloco aqui Daí eu fico jogando nos cantos Se eu não me engano Os blocos do Nether não some Então Ok, voltamos, voltamos Passou um tempão Um tempão grande mesmo É o seguinte A gente tem que fazer A nossa descida daqui Até o outro portal Aqui tá muito longe Olha o chat, mano Tá mais de 500 blocos É muito longo Então eu fiz o seguinte Eu fiz tudo sozinho Pra vocês não terem o trabalho de ver tudo isso Ficareta quebrou bastante Só que a gente pegou quartos Reparou tudo Gastou tudo Eu errei o caminho algumas vezes Foi uma coisa louca Mas fizemos Ó, vou mostrar pra vocês agora Agora é só a parte fácil pra vocês Então vamos Ai, agora que boinha aqui Sai reta Aqui é outro túnel Que é na nossa esquerda Aquele túnel que a gente tem Vocês viram passar ali no cantinho Pá, agora é só ir De bom Ai, e gente Tem uma coisa nova Chamada membro do canal Se vocês quiserem virar Tem vários valores Que vocês possam pagar Desde 2 reais Até um valor mais alto Se você puder E olha como é pertinho o portal Lembrando que eu vou estar fazendo Live exclusiva Pra quem for membro É uma forma de ajudar o canal Então se você quiser Você pode Se não, não Enfim Vamos entrar aqui no portal Vai Ok, agora vamos começar A fazer o objetivo real do vídeo Eu tive que fazer esse portal E essa coisa toda Por causa que a gente precisa muito Ir e voltar lá Pra várias coisas Tipo, até pra reparar nossos itens Quando a gente precisar Então é uma coisa boa, né Enfim Vamos fazer a nossa mega farm É uma farm muito boa É surreal de boa Então, eu não sei um lugar bom Pra fazer ela Sendo bem sincero Eu tava pensando em fazer Ela lá no spawn do mundo Que é um lugar que tá sempre carregado Pelo fato de ser o Primeiro chunk do mapa Então é uma coisa boa Na minha opinião Bom, eu tava pensando Na seguinte coisa A gente, nossa casa é aqui Na maioria do tempo A gente vai ficar aqui Ou aqui embaixo No subterrâneo Então um lugar bom Pra gente fazer a nossa farm Pode ser aqui, ó Esse chunk que sempre tá carregado Aqui é um lugar perfeito Aqui não há nem 8 chunks da casa Então sempre vai estar carregado É um lugar perfeito Então é isso Eu vou estar arrumando O meu inventário agora Pra fazer a farm Eu peguei essas coisas aqui Que são coisas que vou precisar E não tem por aqui Enfim Eu vou estar arrumando Um inventário Então quem quiser fazer a farm Também é só copiar Beleza, hein? Boa, vamos fazer os itens No modo plá, 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 então, vai Plá, 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 plá Plá, 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 plá Eu já tinha esse bloco aqui, meu Deus, eu fiz à toa Arararampam Aguinha Uh Beleza, terminamos de pegar tudo Só falta pegar areia e muita Nossa, areia é chata de pegar Vamos time-lapse que é mais fácil, vai Tô mudando uma voada aqui, mano, até o nosso deserto Acho que é por aqui, gente, pode dar pra descer, estamos perto A gente desce aqui Opa, não carregou, tchau, sobe, sobe, sobe Morremos Putz, não morremos, nossa, ainda bem Meu Deus, eu fiquei com muito medo de morrer E perder tudo, porque dessa altura eu morria Ah, olha o templo, tá Beleza, a gente tem que pegar muita areia, eu não sei se foi Esse templo que a gente pegou da outra vez ou foi outro Porque esse é um deserto que a gente já tinha as coordenadas Não, a gente não veio nesse daqui ainda Tá, vamos descer aqui então, explorar rapidão Nosso desertinho e depois a gente já Ngangangangan as coisas, entendeu, galera? Quebrar aqui pra não pegar TNT Vamos pegar TNT pra fazer uma trollagem na real A gente tá no mesmo deserto do da outra vez Se eu não me engano, tenho quase certeza Mentira, pegamos um livro de remenda Mano, que da hora, que legal, legal, legal Bom, pegamos tudo? Tá, vamos subir Bom, eu só queria deixar claro que eu tenho certeza Quase a desluta que esse mesmo deserto de antes Então eu acho que tem duas pirâmides nesse deserto Ou não, não sei Preciso de seis packs de areia, então vamos começar, né? Quando minha hotbar estiver cheia a gente terminou Bora então, vai Pronto, terminamos Foi bem rápido, foi quanto tempo? Foi nem dois minutos, nossa Ali tem uma vila, só que eu já explorei muita coisa por esse episódio Então eu vou dar uma olhada sozinho e depois eu volto Ok, eu tô olhando aqui E é só a gente continuar indo reto por aqui Que a gente vai chegar em casa já já Então agora é só esperar, né? Vamos Espero que vocês estejam gostando desse episódio Tô tentando fazer ele bem grande pra vocês Mostrando muito conteúdo Vamos ver se fica legal Beleza, tamo aqui na vila Eu fiz umas fornalhas E eu coloquei todas as nossas areias pra esquentar Coloquei 32 em cada Então tem, ó Cada linha tem um pack Então tem seis packs no total E agora é só esperar elas esquentarem E a gente pode finalmente fazer a nossa farm Vamos aproveitar que o nosso cachorrinho tá aqui Vamos tentar dar uma carninha de zumbi Ver se ele gosta Ah, ele gosta? A gente leva ele pra casa no próximo episódio Beleza, galera? E finalmente, depois de tanto tempo Terminou de fazer tudo Fui no end Reparei minhas coisas Agora já tá tudo estragado de novo, né? Mas reparei a picareta Terminei a assareia Fiz tudo Então agora é hora só de fazer a farm Então eu vou tá dando uma planificada aqui Daí a gente faz isso que fica mais fácil, né? Vamos então E olha como é rapidinho planificar as coisas Pronto Viu como era rapidão? Falha de vocês? Agora é o seguinte Tá na hora de a gente começar a farm Bom, essa é uma farm que sinceramente Não é muito difícil de fazer, não Então vamos colocar os itens aqui E isso é tudo que você vai precisar Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer É marcar uma área de 14 blocos Então vamos fazer aqui Pronto, 14 blocos Vamos fazer aqui também Agora a gente vai contar aqui 1, 2, 3, 4, quebra aqui Ok, então a gente fez uma área aqui de 14 blocos Por 3 aqui, né? Ativamos um trilho aqui Contamos 1, 2, 3, 4, 5 Então no quinto a gente colocou outro trilho carregado aqui E aqui a gente subiu Bem facinho até aqui, né? Bom, eu fiz aqui a plataforminha normal Dei uma pequena alterada nela Amentando ela pra cá e colocando mais um trilho Agora a gente vem, coloca mais um bloco aqui Coloca mais um trilho aqui E agora a gente vai colocar um baú aqui A gente coloca um baú Coloca um hopper virado pra ele Coloca uma fornalha em cima Coloca um hopper virado pra fornalha E outro hopper virado no outro hopper Até que é bem fácil, né? A gente coloca mais um trilho aqui Coloca outro trilho aqui Coloca um bloco de apoio E outro trilho Depois a gente coloca mais um bloco de apoio E a gente coloca uma alavanca Assim, pra quem não conseguiu entender O carrinho vai passar aqui Vai coletar os itens e vai entregar aqui Querem testar? Vamos testar então Cadê o carrinho? Ó, o carrinho tem que ir Bater lá e conseguir voltar Conseguiu ir e voltar Facinho, né? Tá bom, agora é a parte mais fácil Olha como agora é facinho A gente coloca uma aqui A gente coloca pistão virado pra cá Coloca em blocos atrás do pistão É muito importante colocar bloco atrás do pistão Se não colocar não funciona, tá? Aí a gente sobe cinco Um, dois, três, quatro, cinco Sobe isso em tudo agora Depois de chegar no último observador A gente faz mais uma plataforminha E é bem suave, né? A gente vai colocando o observador assim, ó E a primeira parte tá feita Eu não tenho certeza se o blubu cresce isso tudo Mas a gente vai descobrir com o tempo Enquanto isso eu vou subir vidro aqui em tudo Beleza, voltamos Eu tentei agilizar aqui porque isso vai demorar muito Ó, eu fiz uma plataforma aqui Pro Sacto na Seca Que aqui tem, ó Nessa primeira linha aqui tem onze blocos E aqui tem oito no total É sete mais esse daqui Bom, basicamente isso daqui é pra fazer Uma única fonte de água descer A farm de cacto eu já mostro por cima Aqui vai ter outra correnteza Que vai levar tudo pra esse soper Esse aqui, ó Ele vem nesse Tudo vai cair Todos os cactos vão cair nesse hopper Que vai passar pra esse Pra esse, pra esse, pra esse Que vai cair aqui em cima da fornalha Os cactos Os cactos vão esquentar E vão virar corante Ao mesmo tempo A gente vai tá fazendo o quê? Isso daqui O carrinho vai tá indo e voltando E ele vai tá pegando o bambu Que o bambu cresce aqui Automaticamente quebra Eu já mostro pra vocês também Ó, passou quatro aqui Agora passa mais um pouquinho Passa mais quatro Passou mais dois E isso aqui serve como um combustível Bom, deixa eu subir aqui pra vocês verem Aqui é aquele sistema Que eu mostrei pra vocês Os observadores pra cá Quando qualquer um dos bambus chegarem Ele vai acionar aqui Que vai descer Ele tem a redstone aqui Blá, blá, blá O sistema repetido aqui embaixo E ative os pistões lá Aqui é fácil É, eu coloquei bloco de luz Uma glowstone aqui Outra aqui Se você puder você coloca Se não, você coloca a tocha mesmo Pra iluminar Pra plantação crescer até de noite Eu coloquei vidro em cima Pra não ter clico de cair mob E travar a farm Eu trouxe slab também Pra gente colocar aqui também Pra não nascer mob mesmo Você deixa voando Coloca um bloco normal Uma areia Um cacto Repete isso em tudo Sempre tem que deixar onde espaço Porque senão o cacto não nasce Aqui eu fiz o seguinte Eu botava um bloco aqui E um painel de vidro aqui E depois quebrava Agora é só a gente fazer água Que é a parte mais fácil Pega dois baldes E a água fica infinita Tá tudo infinita Pega mais uma extra daqui Pega outra aqui Eu tenho uma bota de passos profundos Então é de boa andar na água Daí ó Aqui dá sete blocos No oitavo ele cai pra cá Que ele continua Descendo a correnteza E dá certinho aqui Ó Aqui vai crescendo a plantação Se reparar Bambu cresce muito rápido O que você não entendeu ainda Na sua mente Isso aqui é uma forma de cacto Não é? Mas calma Isso vai virar uma forma de XP Agora É só isso mesmo Bom Quando a alavanca tá ativada O funil tá com energia Aí não passa nada Então a gente desce ele ativado Porque vai acontecer o seguinte Todo cacto que cair aqui Ele vai ser esquentado E vai descer pelos dois baús Ok? Quando os dois baús Tiver cheio A gente vai vir aqui Vai travar E vai encher um pack aqui E você sabe que quando qualquer coisa Que a gente esquenta na fornalha Dá XP, correto? Então quando a gente pegar Isso daqui Quando a gente pegar Isso daqui Um pack de cacto aqui Com o funil travado Ele vai contabilizar A XP de tudo isso daqui Então é o seguinte Eu vou deixar a farm girando aqui Eu vou zerar minha XP Vou me matar E vou zerar pra vocês verem Quanto que dá Ok? Então agora é coisa rápida Agora só a gente Uhul Tá iminado Ah e uma dica pra vocês Se vocês quiserem Fazer uma Essa farm assim Ou vocês fazem no spawn do mundo Ou vocês fazem igual Aqui é minha casa Tá sempre carregado esse chunk Então eu fiz um lugar pertinho Que não vai me atrapalhar nada E eu acho que foi uma boa Então faço lugares próximos também Bom agora é só zerar minha XP Tirar a armadura que é boa né Agora é só fazer Até minha XP acabar Então pera aí Pronto XP zerada Cuidado galera Que essa farm demorou muito tempo Pra fazer Tive que repor comida Tive que reparar ferramentas Tive que fazer foguete Então vai com calma aí Na hora que você for fazer Arruma os recursos antes Que é difícil hein De qualquer forma Tudo arrumado aqui agora Eu já me matei Tô com 0 de 0, 0, 0 de XP Agora é só deixar a farm rodando Bom Uma coisa legal dessa farm É que ela funciona até no pacífico Então eu já coloquei aqui no pacífico Como vocês podem ver Por causa que eu vou deixar A farm ficar muito tempo Mas ela dá pra fazer no raid Dá pra fazer em qualquer dificuldade Então é isso aí galera Eu não gosto de deixar no pacífico Mas agora vai ser uma boa Então eu vou deixar aqui Rodando por sei lá Um bilhão de anos E a gente já volta Gente do céu Meu Deus mano Passou mais de 3 dias já Pra vocês terem noção Eu já editei o vídeo inteiro Só falta colocar essa parte E o vídeo ficou grande Pra quem tava reclamando Tá grande Se vocês gostarem muito desse vídeo Eu tento manter esse tempo de vida Nossa, vai ser difícil Mas eu tento Enfim Ó A fornalha já até parou de pegar Porque já encheu tudo Olha Vamos ver aqui ó Dá pra estar com 0 de XP E tal Estamos aqui ó Cheio 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 Vamos até parar aqui Ó Agora que a gente tá com tudo cheio Já tá até a fornalha cheia A gente vem aqui Trava o hopper Vamos comer né É a primeira vez que meu boneco Come em 3 dias Será que ele tá bem? Eu acho que é 3 dias Enfim Vamos finalmente pegar E ver se vai funcionar E já deixa seu like no vídeo Pra projetos loucos que nem esse E muita coisa boa está por vir Só depende de vocês deixando o likeão E é isso Então agora bora pegar Se possível também vira membro do canal E é isso Agora bora E Meu Deus 57 níveis com 1 clique E dá E dá pra aumentar Dá pra fazer sei lá 200 mil paú aqui Meu Deus Meu Deus 57 níveis com 1 clique Mano Desculpa falar Mas não importa A farm de XP que você fizer Porque essa é a melhor Não tem como Porque toda farm Você tem que ficar parado Você tem que matar Você tem que sei lá o que Essa não Você literalmente Não faz nada Tu vem aqui uma vez por semana Pega 60 níveis de graça Ah Tu quer mais Tu enfia 10 mil andar aqui Você acha que está pouco Aumenta a farm de cacto Faz duas fornalhas Dá pra aumentar O quanto quiser Essa farm é muito boa Eu achei que não ia dar tanto assim Meu Deus do céu Se tiver muito like Eu faço a versão de 100 níveis Então é isso Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like E é nóis Até o próximo vídeo E tchau Uh